E aí rapaziada, antes de começar esse vídeo eu quero dar um recado aí pra vocês Pra passarem lá na loja do Motopest Xavier Lá você encontra tudo de moto, algumas coisas de bike Até comprei meu pé de vela lá, beleza? E se você passar lá e falar que veio por mim você vai ganhar 5% de desconto E o face deles vai tá aí na descrição, se vocês querem falar com eles lá Conversar lá com eles, o link vai tá aí na descrição, beleza? Então agora fica com o vídeo aí que tá top, beleza? Que viagem é essa, véi? Fala galera do YouTube, beleza? Trazendo mais vídeo aí pro canal E hoje eu tô quaseada, tô meio rouco aí, mas tô com dor de garganta aí Mas tem que gravar vídeo Mas deixa aí rapaziada, vocês já viram aí no título Que eu comprei novas coisas pra bike, né? Comprei dois negócios de trocar marcha Negócio que troca marcha Comprei um... os dois, né? Comprei esse negócio aqui, rapaziada Ó, esse é o pé de vela todo Eita, caralho, quase caiu em cima de mim aqui É, o todo completo E os rolamentos, né? Pra botar tudo, pra prender Então é isso, rapaziada Minha parte tá quase pronta pra pintar Comenta aí embaixo, rapaziada Se eu... é pra fazer um vídeo De... Pintando minha bike Pra... Aí tipo, aí eu posto Depois que eu postei o vídeo de... Da nova cor, beleza? Então comenta aí embaixo, véi Só isso, acho que não tem mais nada Só um... Vídeozinho aí, rapaziada Topzinho Bem cromadinho, né? Será que... Combina com a nova cor? Hein? Comenta aí embaixo, rapaziada Ah... Já defini a cor Caralho, vou me matar com isso Já defini a cor E... Tá quase aí pra pintar Só que aqui, rapaziada Eu me esqueci dos pedais Triste Mas isso é o aranjo ainda Beleza? Então... Ah... Esse foi o vídeo Então até a próxima Ah... Se gostou, deixa aquele like É só isso, rapaziada O que mais? Então, solar está porra Eu tô fechando por um time aqui Ó, rapaziada Cara Valeu, solar Então é isso, rapaziada Não consigo falar muito Estou meio rouco Então é isso, rapaziada Até a próxima Se gostou Deixa o like Mas não precisa Só pra... Só pra olhar o vídeo Tá bom, rapaziada Só pra dizer que eu comprei Já as coisas Então até a próxima Falou, valeu E é nóis E... Fui E...